Música Rapaziada, iniciando mais um vídeo De volta a cidade de Belo Jardim A partir de agora mais um vídeo Se inscreva, dê o joinha É o canal Rei da Amiduim Lembra a galera que a feira mudou pra cá Tá com estrutura melhor Se inscreva A partir de agora mais uma pegada, mais um vídeo de pesquisa Do Rei da Amiduim Um abraço pra todo mundo, se inscreva Gente, a gente pede, se for possível Você que gosta do nosso trabalho Deixe o joinha e comente em nossos vídeos Que a gente tá respondendo todos os comentários A partir de agora mais uma pegada de preço Direto da feira de Belo Jardim Nessa segunda-feira, um abraço pra todos Na feira tem Quatro vacazinhas A gente tá aí, a vaca solteira, não tem bezerro Tá aqui, vamos iniciar a movimentação Na feira de gado aqui em Belo Jardim Iniciando mais um trabalho, mais um vídeo Pro Rei da Amiduim Vamos iniciar Pesquisando quatro vacas Com bezerro ao pé De dez a onze litros E uma tirada só, né? Aí, ó Essa primeira é quanto? Seis mil Segunda cria Segunda cria Primeira cria Primeira cria, então Olha aí, ó Tá aí Seis mil reais Então, seis contos Tem uma choradinha ainda, né? Tem uma ajeitada, né? Muito bem, tá aí São duas novia Praticamente Primeira criazinha Tem telefone, tem que vir na feira, galera Tem telefone, tá aí, ó Todas com bezerro ao pé Bezerro tá ali do outro lado São duas novilha parida Primeira criazinha Vamos pegar o telefone aí do com o padre Se você quiser ligar aqui, ó Tá aí, são duas aqui Criazinha de saída, né? Pronto Tem que vir na feira, hein? Tem que vir na feira, mas não vai ter um contato Ah, quantas duas? Seis e quinhentas As duas? É, pedido Ah, seis e quinhentas as duas São duas vacas solteiras Junto com o meu cupado, hein? Tá aí, Rony Correndo aqui, quiser ligar pra tu Qual o contato? 92-32-73-34 É, do Zap Nesse caso, você trabalha com mais gado assim, hein? É Trabalha com... Gado de pior É Quem manda é a feira, né? Que a gente pode comprar, né? É só ligar, né? Valeu, minha joia A gente agradece aí, tamo junto Segue em volta aqui da feira de Belo Jardim Vamos entrar em outro curral Pesquisar o preço Gils, bom dia, né? Bom dia, papo É um bezerro diferenciado aí, né, Gils? Olha, vamos dar uma pegada aqui Olha aí, ó Tropa especial aí Nosso amigo Gils Olha um garrote diferenciado aí, ó Bonito Coisinha boa hoje, né, Gils? A partir de quantos garrotos? Os garrotos é a 3 mil reais, né? O maiorzinho, né? Os menor, 2,300 É Tá aí, 2,200 Tá aí, ó É a feira de Belo Jardim Os pequenos é 1,60, hein? Muito bem Tá aí, iniciando mais um vídeo De volta aqui à cidade De Belo Jardim Aí, ó Tropa especial, bonita aqui Ô, Gils, nesse caso tem que vir na feira ou tem telefone? Na feira Procurar meu cupom Dia, né? Tem uma vantagem Quem comprar você já deixa no curral Levo lá Já entrego lá já no sítio, ó É Tem curso do frete? Daqui pra lá eu levo Daqui pra lá, indo pros bregas Aqui no ano for, eu levo Entrego lá A tropa varia de 2,500 a 3,000, né? 1,600 Já levo aqui Não tem mais um precinho ainda Marquedinha Muito bem A gente agradece aí, tamo junto Valeu, minha joia Paredinhazinha com o bezerro ao pé, ó Tá aí Quanto a paredinha dessa? 4 milhão Com o bezerro ao pé, né? Bezerro ao pé, né? Bezerro ao pé E dá o quê? 10 litinhos? 15 litros E uma tirada, né? Duas Duas tiradas Num dia Num dia E tem essa bezerrada aqui do patrão, né? E aí, doutor, tudo bom? Quanto tá a bezerradazinha hoje aí? Eu tenho 2,400 Olha, 2,400 2,200 no segundo lavado E os três Menor 1,800 Tem que vir na feira Falar com a minha joia É Seu nome, hein? Maurício Maurício, é a feira hoje Como é que tá? Tá boa Tá a primeira Tá boa O local aqui melhorou mais As vendas O local ficou melhor? É bom aqui Não tô ruim, não Dá pra escapar Valeu, Maurício A gente agradece Tamo junto, viu? Bezerro bonito Aí, ó Aí tem que vir na feira A gente agradece Tamo junto Segue aqui direto Mais uma tropa de bezerro jovem Nessa manhã Aqui na cidade de Belo Jardim Depois de algum tempo A gente volta pra feira A pesquisar aqui na feira De Belo Jardim Que houve uma mudança E o curral aqui tá Até num lugar melhor Mais espacioso E, ó Tropa boa danada Bezerrada mestiça, né? Uma pela outra aí, ó São São quantos hoje? Aí, vamos aí Passar a soma de quantos Os pequenos a mil e duzentos E o maiorzinho Mil e oitocentos reais Os pequenos Esse aí que você tá vendo Aí de frente É o lado do rapaz aí, ó Aí, mil e oitocentos E mil e duzentos Bom dia, né? Bom dia Os pequenos a mil e quanto? Mil e duzentos O maior a mil e oitocentos Quem quiser ligar pra você Na região Pra comprar Como é que faz? O maior a mil e oitocentos Em casa tem mais, viu? Tem grau Lá a tropa é o que? Maior ou menor? Lá tem maior, tem menor Tem todo jeito que ela quiser lá, viu? Tô com sacado Mais uma vez Mais uma vez Oito, nove, dez Quarenta e quatro E oitenta e cinco Valeu, minha joia Tá aí, ó Tá aí o movimento Tá essa bezerrada aí Jovem, né? Com preço entre mil e duzentos E mil e novecentos Maiorzinho Só é ligar E o bichão lá pro trás Bichão lá pro trás Três e seis centos Bora mostrar ele direitinho, bora? Pode mostrar Dá uma mexidinha lá pra gente ver Aí, ó Esse garrot tá aí diferenciado Três e? Três e seiscentos E a... E o jovem ali? Isso, mil e trezentos Telefone ou tem que vir na feira? Não Procurar meu cumpade? Everaldo Everaldo Valeu, Everaldo Grande Everaldo das meninas Direto da cidade de Belo Jardim, né? Fiquei direto da feira de Belo Jardim Nesta manhã De segunda-feira Tratando os preços Da agarrotada pra vocês Noviazinha, mansinha Dois e duzentos, né? Ah, bonita, viu? E mansinha de cora, né? Dois e duzentos Tem uma choradazinha Olha aí, arrumadazinha Nesse caso tem que vir na feira? É Tem que vir na feira Telefone não, né? Teu nome, né? Meu cumpade é Divaldo Olha aqui Tem mais um jovem aqui, né? Dei cá, bom Quanto é esse pequenininho? Três mil É um mini boi, é? Ah, é mesmo Três mil Anãozinho Tem que vir na feira Ou tem que contar o telefone? Tem, meu filho Nove, quatro, cinco, sete Cinco, oito, quinze E os dois do lado aí é quanto? Os outros dois Três duzentos Pra vender barato Nesse caso tem que vir Procurar meu cumpade Paulinho Paulinho Mais uma vez O contato de Paulinho? Nove, quatro, cinco, sete Cinco, oito, quinze Oitenta e um Tá gostando do espaço aqui agora? Tá bom, graças a Deus Agradeço, estamos juntos Uma bezerradazinha aqui, né? É Quanto é esse bezerro? Isso maior Hum Dois duzentos Mil oitocentos Mil oitocentos Setecento Setecento Quinhentos reais isso aqui Novinho Mas já comendo pasto, né? Já comendo pasto Pronto E essa vaquinha solteira? Já foi, né? Muito bem, tá aí Setecentos reais Tem telefone ou tem que Falar com você? Como é que fala com você? Fala comigo Meu nome é Nena É Tem que vir na feira, Nena Tem que vir na feira Tem que vir na feira Porque a feira Tá ruim demais de vender Ruim mesmo Tá ruim mesmo Convidar o povo pra cá Nas segundas Valeu o movimento da feira O movimento tá bacana Nessa manhã, né? Muita gente Tentando comprar Pequena Vamos dar uma mexida Meu compadre Paulo aí Tem uns pequenos Os pequenos bacana A mil reais dos pequenos, né? Muito bem E as novilhazinhas aí Diferenciadas Dois mil e quatrocentos Agora é extra, né? Olha aí, ó Coisa boa Muito bem Dois novecentos Dois quatrocentos Um pelo outro, né? É O telefone é o mesmo Tem que ligar Isso vai ligar pra você, né? Muito bem Muito bem A gente agradece Segue em frente Fazer uma tropa de garrota aqui Põe aí, ó A quanta média pra aí, mestre? A quanta um pelo outro? Três mil Dois duzentos Dois duzentos, né? Muito bem São três Cinco Seis, né? São seis, né? Muito bem Olha aí Dois duzentos Um pelo outro, né, mestre? Olha aí Seu nome, né? Meu compadre aí Nesse caso Tem que vir na feira, né? É É Tem telefone, não Vem pra feira Pra comprar o senhor aqui, né? Pra comprar eu aqui Na feira Ainda tem uma choradazinha Tem, tem, tem Ainda tem uma chorada Dois duzentos pelo outro É, um lá Dois duzentos pelo outro E tem preço Valeu A gente agradece a você Tamo junto, viu? Uma bezerrada extra aqui, ó A feira de Belo Jardim Que acontece Todas a segunda-feira Aqui não é muito cedo, não A partir de sete horas da manhã Pode chegar Que já tem gado aqui, aí Pra turma ver aqui Essas bezerradas jovens Boas danadas aqui Aí, ó Ó, mais uma tropa jovem aqui Tá aí Tá, essa bezerradazinha aqui Na base de preço aqui O rapaz deu uma saídazinha Mas a gente Mostra aqui o registro Pra vocês Mais uma garrota de luxo aqui E a tropa especial aí Outra garrotada de luxo Gente, é o gado da região, né? É muito comum aqui na feira de Belo Jardim Garrotada especial Né? E aí na feira de Belo Jardim Dá uma olhadinha no rebanho E aí? Já deu uma pesquisada? Me dá uma pesquisada aqui Ver se eu cubro um gado aqui Tem um pasto agora, né? Porque eu vou criar um gado Mas tu prefere o quê? Uma garrotada jovem? É Um garrotinho pequeno Pra dar de comer Pra depois apurar Vai levar pra cá Bem pra O teu tá rindo por aqui? É isso, senhor Muito bem A gente agradece Um abraço pra tu Tamo junto É o homem da vaquejada Na hora Tropa especial Vamos dar uma mexidinha, patrão? É a tropa de alí Tá aqui do doutor Rui, né? Doutor Rui é especial É diferente Olha, 15 garrotas de luxo aqui Olha, 15 garrotas especial Olha aí, ó Show Olha a garrotada aí, ó É diferenciado, né? Tem mais dois Gira o mão um pouquinho pra cá Olha, são 15 de Rui Nessa manhã aqui na cidade de Belo Jardim Há quantos rui um pelo outro? Dois mil Tem mais dois lá Muito bem Tem mais vinte, né? Dê mais uma mexida Vem pra cá Vem pra lá, mãe Olha aí Uma mexidazinha São 15 diferenciados Mais um reprodutorzinho Vem a queridíssima qualidade aí, né? Três mil e duzentos aparelho aí, ó Os dois Três e? Seis mil e duzentos aparelho Seis mil e duzentos Agora é Agora é este É bonito Olha, dois garrotes lindos Pra vender Beleza Bom dia, né? Tudo bem, minha joia? Vamos falar da primeira tropa aí Essa tropa aqui eu vendo A dois e oitocentos Esse pacote aqui Aqui tem treze Tem esse outro dois aqui É três e seis e duzentos dois Tem que vir na feira Ou tem telefone? Não, tem na feira Tem o telefone Tem em casa É o oito, sete, nove, um, três, dezoito, trinta e quatro Senhora, Pernambuco, Brasil Vem pro luxo Valeu, Rui Um abraço pra tu Tamo junto Rapaziada A gente agradece aí mais um vídeo De volta A feira de gado Aqui na cidade de Belo Jardim Um abraço aí pra vocês Até a próxima oportunidade De volta A feira de gado Feira de gado Essa que acontece Todas a segunda-feira A partir de sete da manhã